A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, nº 820, e deixe a sua casa mais segura. A sessão da Câmara de Vereadores, que será realizada nesta segunda-feira, 25 de junho, tem na pauta a mensagem retificativa ao processo de lei nº 025 de 2018, que altera as atribuições do cargo de fiscal de que trata a Lei Municipal nº 1544, de 24 de janeiro de 1995, alterada pela Lei Municipal nº 2686, de 27 de outubro de 2009. Pedido de informação nº 018 de 2018, de autoria do vereador Eduardo Sinchen, referente ao transporte terceirizado realizado pela impreta Frederis, a Secretaria de Saúde do município. Quantos veículos realizam o serviço? Quais os horários destes ônibus na linha TAPES-Porto Alegre? E qual o valor da contratação mensal do referido serviço, além de cópia do contrato e recibo fiscais dos últimos três meses? Pedido de informação nº 019 de 2018, também de autoria do vereador Eduardo Sinchen, referente ao IPTU. Qual o valor arrecadado individualmente a cada ano, nos últimos anos de 2016, 2017 e 2018? E moção de apoio nº 005 de 2018, onde os outros vereadores solicitam que seja encaminhada a correspondência ao governador do estado, José Eus Sartori, com moção de apoio aos pleitos da comunidade acadêmica da UERGS. A sessão ordinária começa às 18h, no plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Participe e debata os assuntos do município. Legenda Adriana Zanotto